Fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal a gente está aqui mais uma vez com esse tutorial da escultura com dicas de escultura em biscuit onde eu vou dar várias dicas de modelagem e técnicas de produção de escamas textura e muito mais então para ajudar o canal já vai deixando aquele like se inscreva aí compartilhe ativa as notificações vamos começar aqui nesse vídeo a gente vai preparar que articulação então é eu comecei a fazer no último vídeo mas deu algumas coisas erradas aí mas eu já vou resolver nesse vídeo então vou fazer um buraco aí que vai atravessar né o crânio de um lado a outro aí no encaixe da mandíbula e aí 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 aqui eu vou fazendo as medidas né com alicate para ver se não passa demais ou de menos porque ela essa parte do arame vai ficar por dentro da mandíbula como eu já falei no último vídeo e vou relembrar aqui fazer articulação não é nada fácil precisa de bastante treino e não é sempre que vai dar certo pode você pode ver que é eu aí que já sou acostumado a fazer às vezes dá errado vou experimentando desmancha faço de novo dá muita dor de cabeça eu tô fazendo essa articulação para mostrar nesse vídeo mas não é sempre que eu faço não porque realmente dá muito trabalho agora eu vou cobrir o arame né vou cobrir essa parte do arame para fixar a mandíbula do lugar ela não ficar saindo então é importante deixar secar depois desse processo aqui porque ela ainda vai ficar mole e pode deixar a mandíbula torta se você ficar mexendo então se secar de uma forma que ela fique torta vai ser complicado de consertar depois você vai ter que desmanchar tudo de novo e então para evitar mais dor de cabeça é melhor você deixar que ela fique bem seca antes de continuar então como sempre aqui a gente vai utilizar aquela técnica de uma técnica que eu sempre falo em todo vídeo que é umedecer a ponta dos dedos com água e esfregar a massa até ela ficar bem fixada e eliminar as dobras e as emendas bom agora a gente vai adicionar volume né porque os crocodilianos eles são bem gordinhos entre aspas ele tem essa massa muscular em volta do corpo e animais assim como crocodilos os répteis em geral eles armazenam gordura na cauda na base da cauda e no pescoço então eles tem essa região bem evidente bem musculosa a gente vai colocar volume nesses locais e aí 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 e outra vez aqui né eu vou estar sempre repetindo a gente vai usar aquela técnica de alisar a massa com água que consiste em você fixar a massa no local onde vai onde ela vai ficar o volume e depois você vai alisar com o dedo umedecido né para colar para ficar sem essas emendas que a massa tem quando você fixa no local diferente né do em outro corpo outra escultura quando a mandíbula vai ser articulada é importante você tomar cuidado para não cobrir a parte da articulação então vá sempre abrindo fechando a boca do animal cada vez que você fizer alguma a mais né algum volume a mais para certificar-se que o essa parte não vai danificar a articulação não vai impedir da boca abrir então se você ficar abrindo fechando a boca caso tenha um lugar assim a massa vai voltar para o local e não vai impedir a articulação de funcionar se você não fizer isso e a massa secar a articulação vai ficar travada então seu trabalho vai todo seu trabalho na articulação vai ser em vão e aí 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 Agora vamos adicionar um pouco de volume Aqui na base da cauda, vamos engrossar mais a cauda dele Depois a gente vai engrossar também a barriga A gente vai pôr mais volume na barriga Os membros, eu também vou colocar mais volume nos membros Nas patas dianteiras e traseiras Aqui na base da cauda, vamos lá Aqui na base da cauda Aqui na base da cauda, vamos lá Aqui na base da cauda, vamos lá Aqui na base da cauda, vamos lá Aqui na base da cauda Aqui na base da cauda Agora a gente vai fazer aqui as patas, as quatro patas Então você vai pegar uma bolinha de massa aí E vai fixar com a técnica de espalhar massa na perna Vamos apoiar aí sobre a superfície E achatar, né? Olha aí, olhando a imagem de referência, quantos dedos são, o tamanho de cada dedo E a gente vai separar cada um E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto